Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini e bem vindos a HemryKey. HemryKey, qualquer coisa assim. Isto é um jogo de Below the Game. Acho que é Below the Game. Nós somos este jovem escriva que estamos aqui e na época medieval nós vamos tentar ultrapassar aqui os vários obstáculos, os vários monstros, guardas, qualquer coisa que nos aparecerem à frente e muito através da escrita. E por isso é que eu não escreva na época medieval. Eu vou pôr um pouquinho. Ah, está bem. Eu tinha entrado aqui ao início para ver como é que era a entrada. Pronto. Como estão a ver, nós temos ali, vão desaparecendo os textos. Nós, à medida que os textos vão aparecendo, vamos conseguindo... Acho que vamos utilizar as palavras como armas ou algo parecido. Eu vi apenas alguns vídeos. Mas parece estar muito... A cara dele a correr. Parece estar muito engraçado. Muito engenhosa a forma como está feito. Ora, vamos aqui. HemryKey. Deve ser então mesmo. HemryKey notice a strange book with a quill next to it. A what? A script by profession. He would normally use a inkwell, but never before thought the user his home's blood. Ok... Então pronto. Será um pouco à semelhaça disso. Nós vamos... A sério. Ok... Então, as medidas que vamos passar por cima das palavras, vamos ter pequenas palavras que poderemos usar neste caso, pra fazer, feito à história. E ele queria, nunca pensou em usar o seu próprio sangue. E o que é isso? Muito bem. O que é uma ideia! O sangue derrubou de sua mão como o signo de seu nome e o signo de seu nome na primeira página de livro. Hemeric. Imitamente, eles sentem o corpo derrubar. Ok. Hemeric ouviu os riscos de uma legenda que disse de uma chave estranha que abriu a janela que abriu a janela velha porta. Ok. Não... Não... Então... Espera... Sabe o que ia aparecer a brilhar? Pronto. O jogo irá se basear nisto. Ele ouviu um burlinho em que uma chave estranha iria abrir uma porta. Nós precisamos de uma porta cá para baixo. Uma chave cá para baixo. Daí teremos ido ali. Ok. Vamos lá ver se esta porta abre. BOOM! 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 BO minha carasca de arrasco. BOOM! Possivelmente quando ficarmos com as leis todas a branco, deixa eu ver, né? Possivelmente vamos ter que fazer ali lama. Vamos apanhar o bucket. Depois vamos apanhar a mud. Vamos fazer uma muda só assim. Há um crossbow. E os arrows. E os arrows. Ui, já passou. Já passou, já passou, já passou. Ah, cara, se mais para a esquerda. Não, não. Não, não eu tenho a boca. Ok, vamos lá. Ele não vai ficar aqui, não vai. Vai ser mais nenhum. Sempre. Ok, use. Força! Força! Ok, já! We need to use the crossbow and the... And a few hours to defeat the monster. Oh, filho da mãe. Ui, é para ali. Oh, tem que pegar a... Outra vez. Heroes, preciso Heroes. Ui! Espera, espera. Hahaha! Vamos, Abraão! Toma! Oh, eu estava aberto! Toma! Ok! Estúpido! Até logo! Ah não! Vamos ver que conseguimos sacar. Boa, boa. Abre, abre, abre! Abre, abre, abre! Uuuuuh! Estão a fazer aqui, estávamos mortos, já! Oh, nada de bolinhas, ah! Abre, abre, abre! Oh! Carazes! Sabe que ele ia tirar aquelas bolas parvas? Toma! 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 Hihihihi! Ui! Ui! Fez, 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 fez! Boa! Ah! 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 Temos desfeitos! Ok, é com timing. Não sabia. Ah! Ok! Ah! 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 Estamos muito... É parecido com a troca... Oh senhora! Esse sonho ficou tão real! Obrigado! Está tudo terminado! E eu posso começar o meu dia tranquilo! Ok, olhe para Jelena! Vamos olhar... Um livro! Este é o meu último livro transcribido! O que fazer quando enfrento a Apocalipse? Step 1 Espera! Isso é muito? Mas está tudo terminado! Nada de perfeição para meus clientes! Ok... Onde é que eu tenho aqui? Ok, temos que falar com a Jelena! É você? Você é a Jelena? Lembra de todas as três pessoas caíram minha tia? Não, deve ser nossa mãe! Estas são as mãos! Estão sempre tentando fazer as pessoas se sentirem melhor! Mas é, vai dizer uns... uns trinquinhos! Eles ficam lá de melhor! Ui! Por que é que ele vai com tanta pressa? Ele vai roubar alguma coisa, de certeza! Ah, deve ter testado, mas... Isso é tão difícil! Eu tenho que estar na Parade! Como você vai? É o outro lado da cidade! Oh! Eu não sabia! Eu acho que eu posso ver a Jelena depois! Ah! Ah, Jelena era para aquele lado! Ah! Ele vai room pra mim! Ele vai guardando essa palimão! Vamos lá! Minhas chegam hoje pra ele! Melhorada da empresa! Mas ele vai trabalhar com você mesmo! Vamos lá! Já é, não é! Acerto que você parou! Vai chegar! Mindo demais para você! O que é isso? Ai, hammering, here is an idea, let's race to Jelena's, last one, last one to the water, well, what is the beer? You're off! Finally! Go! Ai, putla do! Hahaha! Não sabe o que? Oh, o que é o que é? O que é isso? 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 Não quero que nós vamos apanhar, o que é isso? É muito rápido! Opa! Ah, bem! Ah, bem! Ah, vamos ver aqui! Não! Ufa! 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 O que é isso? O que é isso? Isso parece ótimo! Talvez eu tenha sido feito por Jelena Eu não entendo por que as pessoas gostam É um mal de ser embarazado por Jelena Por causa disso Eu nunca gostei Isso é só... Wake up! O que é isso? É você! O que é isso? É você? É você? É você? Não ainda... Mas eu já estarei transcribendo meu novo livro Some... O que é isso? É Maria? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Não... É só uma história A história da Pirate Queen Que saia a ship Aquele mundo É só um livro Que ninguém vai importar Mais provavelmente Mas eu não trouxe isso para mim Eu? Eu eu... Eu mais te que... Que você tenha tirado Um... Deu você É muito legal É você, Jelena Eu vou trazer isso Eu vou trazer isso Esquecer Para os serbados Finalmente Meu livro Apoio Deu e de casa Esse é o livro. Eee. 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 Where did, where did that come from? I've never seen it before. Someone will have to transpast in order to get a book without Jelina, or I noticed. Então, aqui é o Noel Moth Livre, é um livro. Olha como é idoso a pedra. O link está fadendo da página. O livro desse livro deve ser valido. Eu acho que eu tenho um risco para ter um olhar mais perto. E aí vamos no barragem ali. O que do diabo você acha que está fazendo? Foi isso, Solina? Eu acho que vou ver o que está acontecendo. Ela está com alguém já. Mas é um bebê, não é? Mas é um bebê, não é? Tadá! Heming saw a strange book. Little to the one of his dreams. Um agro. Era aquele agro do que estava no parade. Não sei dizer em português. Estupido, não é? No parade. Ah, sim. Não é? Não é? Ele pegou-se, mas ele pegou-se. Ele pegou-se. Ele pegou-se. Ele pegou-se. Foi marcado por um ogre. E um ogre. E um e um e um soldier. E um dos grandes... E um dos grandes... Oh, eu... Esses grandes... Doe é um... Um grande, um poderoso, um poderoso e um poderoso. Um poderoso. Um poderoso. com a mão de ele quando ele vai fazer o dedo tudo que ele fez da terra excepto o Hemering ele come across from the book Hemering, new book remember that he saw he saw in the dream that he cut his hand with the kilt something incredible happened and this time he was not a dream ok oh, entramos ao livro então voltamos a outra vida Hemering was inside the book with the swords in need as well as the tavern torch and the barrel containing gun power for the fireworks unfortunately the enemy swords were also oma oi da 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 oi 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 Ok, este é isto. Walking over the bridge of words, Emmerich grabbed a sword. Ok, vamos pegar mais uma espada. For protection, hand it carefully, avoid caps in the walls. And then the Ogre appears to us. Ok, é na merda. Oh, what the fuck? Oh, hehehe. Entendido. Ok. Ok. À medida que ele ia passar na ponte, apanhámos a espada, e ele tomou cuidado, ou manejou o cuidado, para não pisar, ou para... Evadir, evades, evades. Eu não estou conseguindo fazer traduções. Para, pronto, não pisar ou... Evadir. Evadir o quê? Não, invadir não é. Não sei. Como é que é o nome? Evades. 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 Portanto, para não pisar o caps. E literalmente pisar o caps. Para eu querer o que é isto. Oh! Ui, corações. Oh, ca merda. Oh, não aparece. Toma! É bem, pai, dog. Estúpido. Ok. Morda. Warlocks. Summon Iceberg. Ui, tenho uma torta. O que é que faça a torta? Ei, renda a torta outra vez, não? Uh, cabrão. Lighting. O que é que fez isto aqui? Torn. Para destruirmos os icebergs, não é? Um. 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 Ah, é ali, é ali. Ah, é ali, é ali. Oh! O caché pediu uma... Espirro do Maígua. Ok. Vamos aqui rápido, 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 rápido. Lighting. Toma! Pois é! Ele vai. Agora. Ah. Ok, vamos outra vez então. Torch. Mora, 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 mora para frente. Vai, vai, vai. Vais apanhar isso? Vamos. Por exemplo, aqui. Mas é quase X-Port. Ah, foi outra vez. Boa camisa. Depois de me ver, né? Ah não, malaca. Ok, vamos apanhar aqui a trocha. Novamente. Ui, tantes agora. Vamos lá. Vamos lá. Oh, man. Bitch. O gaj ficou todo desfeito. Tô bem sangue. Oh, conseguimos ir do livro. Boa. Tô bem sangue. 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 Ok, vamos lá abaixo. Olha como no livro, né? Que a gente descongela-mos. Solve isso. Ui, solve. Vamos lá. Ok. Como é que outros congelam? Só assim. Ui. E free. Save the beast. Ui. Good. Now she'll be able to go on her own. A cabra com a mamão. Zu你说. Progurezo. Quanto me move. Load o pensamento. Quanto me mereceu. Vamos cortar. Portar, cortar! Como é, como é? Vamos buscar a tocha. Oh, estúpido. Se não. eu estou aqui ok uuuu o que é isso? after I will hang you in the town galas for this they are coming with me they are defending why como é que é que é que é que é que eu como é que é que é que é que é what now did you think you had to defend me so easily exact what I'm sure will leave and mordock was still alive use the book and observe Amory and the Linus to observe Então, Amrik e Linus lutaram dentro do mundo. Linus e Amrik se sentaram mortos ao invés de um animal. A polar bear made of ice. Eu me assustei de eles. E eles começaram a lutar. E eles começaram a lutar. Ok, vamos fugir. Murdrak começou a lutar embele. E tentou... Ui, peraço. Peraço. E aí, eu sou. E aí, eu sou. E aí, eu sou. E aí, eu sou. Ui, eu sou. Olha, cross, cross. Ok. E aí, chandeliers. Ignition. Nice. o que é o gajo? dispara oi ice pillars ok bora 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 ice pillars boa ai chandelier não boa OM ae que tok ar ingle ae should cost ele pode matar o meu ser como poesia ohhhh b**** oh meu mas eu não sei, não sei não sei sou o melhor scribe do mundo ok, eu sei se ela mais aqui ah, eu sei que é? Lina? Awww You are blading a spot at my ship They decided to rend your strange A man who transcribes book in the town Where the world Where no one reads But I even could Have foreseek this You killed the world warrior He killed me first When Margaret is discovered missing King Adolf will place a bounty On his killer Soldier will tear the town apart If you don't care I'll be hung and gallows Like a puppet Just look at all the bodies I have to clean up Go away from here I never wanted to see you again This book is nothing but trouble I wonder if mom will have any advice Ooh Ooh What? Okay No, no What? That was such an adventure I better tell mom about it Hehehehe The baby Okay, so we have to talk to mom Henry What did you put in the basement? That will be the pattern Leo Of the classic Mammalia Under order Um Carnivora And you let it in a paste In a carbon Full of fucking mud Mistakes unread You'll get rid of the thing Or else Get rid of it I can't get here It Without losing an arm Better ask mom for advice Okay I'm sure mama He's not here Maybe Hero of cities will carry one of my buckets Ask mom Ask mom Ask mom Mom Good to see you homicide Did you finish your chores? No But mom I need your help I have freed the homicidal beast In the basement of the Jalina Tarbon Oh dear That's who Won't do it at all What type of creature is it? A panther Leo One of the class Mammalia In the order And the order Carnivora Yes A lioness In the common tongue Where do you need to do You should Get all the crafted cage Of Shrine Wood And Ruth Ruth Routh Ironcaller For control Yeah And finally A draft So patient You could put in To 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 sleep Using these tools You can tame your lioness I should get all of these Things now Before Jalina decides to kill me Before you go Always remember to the king To be kind to people Even if it is difficult Because it's often When it's the most important What? What are you saying mama? Be kind Listen The fifth And Teach Others To do the same Words have the power And the power of the world Will change the world Ok mom I will see you later Alright Bitch Find the suggested items To act on Kai casa Ou Temos que A descuerta no mundo Temos que a descuerta Ne? Musica fish Ok Temos entrar aqui pra I can't 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 Careful of potions Care to reveal the true love Liar I didn't work last time For those who do not follow the steps For those who do not follow the steps Precisely The potion will not release its magic Follow these steps One to two traps mixed with ice Water and room temperature Must be drunk from the opposite side of the cup Oh I see Maybe next time Tell your friends Back in the days girls Never used to learn tyrants He aspired to be a fighter like queen marion The best of the king world's warriors There's another world warrior? I thought there were only four Three now Aren't there? I'll get now the soldier Winter the sage And the vilest of them all The snake The assassin world warrior What happened to the queen marion? She died Prince lip freak Is all that remains of her I guess a prince in town is good Oooo Que isto? Hey yo Hello Youngling Can I interest you? No A pet perhaps Or a food for one Actually I need a cage craft With strong siren hood It Needs to hold the lion Well They're Lightfully useful But Never fear All customers leave Let's set a fire At my store Return in two weeks And I shall have your cage But I need it right now A patient hurry Really Or take the cage And hold it to the lion I need hood imported From forest lands The sinks Take time My youngling None did say words have power I wonder what else In the book I can do Where are my kids Where are my kids To enter head Where are my kids And my kids I can turn The journey starts with the sword and To travel Ok To travel safely In Small Boats Small Boats? Can I see I don't know To go em um pequeno boat mesmo se tiver os soldados então se calhar precisa é do ui espera aí oh que estupidez vou pegar a espada die to the death oh ehhh o 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